Ontem, nós recebemos a denúncia de uma mulher que disse que está sendo ameaçada, está apanhando dentro de casa pelo próprio ex-companheiro. E aí ela mandou diversas mensagens, provas, de que esse homem de fato estava batendo nela, ela com o olho roxo e tudo mais. Pois bem, nós encontramos este homem e ele está dizendo o contrário, completamente o contrário. Nós tivemos acesso também a depoimentos antigos desta mulher. Em que primeiro ela foi e registrou um boletim de ocorrência contra ele, mas depois ela queria retirar as denúncias. Será que dessa vez ela vai querer voltar atrás também? Só que eu digo uma coisa, hein? A justiça desta vez não foi boba. Lá atrás, quando ela quis retirar a denúncia, o juiz falou assim, não, 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 não. Este homem foi condenado pelo boletim de ocorrência que ela tinha registrado lá atrás, mesmo com a tentativa dela de desistir de todas essas acusações. Agora ele está dizendo que, novamente, ela pode retirar essas acusações que ela trouxe para nós ainda ontem aqui no Tribuna da Massa. Eu quero entender, ele vai rasgar o verbo aqui no Tribuna da Massa. Eu vou acionar agora o nosso repórter com voz de berrante. Ele está juntamente com o repórter cinematográfico Marcel Mercúrio. E está ao lado do homem que, de acordo com as denúncias, fez isto aqui com essa mulher. Deixou o olho dela roxo. Nós recebemos outras denúncias também, por parte dela, com mensagens dizendo que ele ia matar todo mundo, que ele ia tirar a vida dela e da mãe dela, e muito mais. Eu quero perguntar para o Douglas Bandeira como é que este homem vai se defender de tudo isso. Boa tarde para você, Douglas. Oi, Lucas. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Pois é, nós estamos aqui ao lado do Juliano de Oliveira, acusado lá pela vítima, que nós fizemos essa acusação na data de ontem, e do advogado dele também, doutor Igor Hogar, que está aqui ambos para realmente rebater todas as denúncias que foram feitas contra o Juliano. Digo aqui que são várias denúncias a respeito de ameaças. A gente nunca pode esquecer daqueles prints que foram enviados para nós, dizendo que ele ia matar todo mundo, ia matar a mãe da vítima, ia fazer alguma coisa contra o pai da vítima, mandou, inclusive, a foto do Lázaro, aquele serial killer, para a vítima, dizendo que a mãe dessa mulher ia aparecer com o serial killer depois que ele foi morto lá pela polícia naquela operação. Ou seja, são várias acusações que foram feitas contra ele a respeito de perseguições, ameaças e lesões provocadas pelo Juliano contra essa vítima que procurou a nossa equipe de reportagem. Gente, para a nossa primeira pergunta, para a nossa abertura, é o seguinte, nós temos aí o vídeo de um condomínio, o condomínio esse que serve praticamente de local de esconderijo desta mulher, que ela está lá já há algum tempo, para justamente ela não ser encontrada, ou pelo menos não ser perseguida pelo rapaz que está aqui do nosso lado, o Juliano. E aí, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, nós temos ali um flagrante feito pela Câmara de Segurança do Juliano chegando perto do automóvel dessa vítima, tentando entrar pela porta do passageiro, tentando entrar pela porta ali do motorista, e ela, evidentemente, que é assustada, não abriu nenhuma das portas, faz uma manobra com o carro ali e entra no estacionamento do prédio só assim que o Juliano acaba indo embora. E eu vou abrir com essa pergunta justamente para falar dessa possível perseguição que era e estaria sofrendo por parte do rapaz que está aqui do meu lado. Juliano, primeiro, seja bem-vindo ao tribuna. Agora eu digo, como já disse para você ontem, a tua chance de rebater todas as acusações que pesaram contra você. Eu já acabei de mostrar aquele vídeo ali, daquela perseguição sua para a sua ex-namorada, no caso, no condomínio, que aconteceu aqui na nossa capital. Você tentando entrar pelas duas portas do automóvel ali. Naquela situação, a menina disse para nós que já estava se separando de você. Não queria mais saber do teu relacionamento. O que você estava fazendo ali, tentando conversar com ela naquele momento? Naquele momento, eu fui lá, por causa que ela me ligou para mim falar com ela. Para mim falar com ela, daí eu peguei e cheguei lá na frente, ela pegou e foi entrando com o carro para dentro. Daí eu peguei e ela pegou e entrou, porque eu tinha que pegar meus documentos, estava dentro do carro, a chave do carro, o meu que estava lá. Era isso que eu estava lá esperando ela, que ela mandou eu ir lá. Daí chegou lá, ela pegou. Acho que a mãe dela não gosta de ver eu perto. E ela ligou para você naquele dia? Hã? Ela ligou para você naquele dia para você encontrar com ela? Sim. Mas a impressão que deu, pelo menos, se você assistir o vídeo, você vai ver. A impressão que deu é que você chega ali, de surpresa, e tenta abrir as duas portas. Você chegou a falar alguma coisa para ela naquele momento? Eu falei para ela que eu gosto dela, eu gostava dela ainda, para nós, por causa que agora não dá, mas para nós ficarmos juntos também, por causa que ela está fazendo falso testemunho de mim, me acusando de umas coisas que eu nem fiz, tentando me prejudicar, cada vez ela tenta me prejudicar. Ela já está até tentando, ela está respondendo tentativa de homicídio, ela e a mãe dela, porque elas pagaram alguém para dar um tiro na minha cabeça e tudo. Eu levei um tiro na cabeça por causa dela, agora eu não quero mais ficar com ela, eu quero viver minha vida em paz, e ela está me perseguindo, está indo na delegacia atrás de mim, dando parte, ligando para a polícia, falando que eu estou com arma dentro de carro, a polícia me abordando toda hora, indo na minha casa atrás de mim e tudo, e eu não estou fazendo nada disso, eu estou em paz, eu só quero viver minha vida. Eu gosto dela tudo, mas eu não quero mais ficar com ela, porque ela está fazendo acusação de mim, sendo que eu não estou fazendo nada para ela, ela está me acusando. Juliano, mas se ela ligou para você, pelo menos nessa situação, eu já vou entrar nessas outras questões, se ela ligou para você, para você se encontrar com ela na frente do condomínio, por que parece que ela fugiu de você naquele instante? Por causa que a mãe dela, ela falou que a mãe dela não ia estar lá, a mãe dela não gosta de mim, não aceita o meu relacionamento com ela, a mãe dela nunca aceitou, desde o começo a mãe dela nunca aceitou, sempre me prejudicando na delegacia, indo da parte de mim, vendendo um monte de história, mentira, porque tudo isso que elas falam é tudo mentira, é tudo mentira. Juliano, nós temos ali também vários prints que foram enviados para nós de ameaças tuas, e ameaças muito graves que você fez na época que vocês, os dois ali, estavam num litígio, numa briga danada que não tinha fim. Você falando que ia matar a mãe dela, falando que ia matar o pai dela, ia prejudicar a família inteira, ia matar todo mundo, tinha comprado inclusive uma arma, mandando foto de arma para ela, foto de uma pessoa assassinada, morta, mandando para ela. O que você tem a dizer a respeito dessas suas ameaças? Você realmente escreveu tudo aquilo, mandou foto de arma, mandou foto do Lázaro lá morto, dizendo que a mãe dela ficaria daquela forma? Não, em nenhum momento eu mandei mensagem assim para ela, em nenhum momento. Em nenhum momento eu mandei foto de arma, nem arma eu tenho, nem arma eu tenho. Eu estou trabalhando agora, eu já errei na minha vida tudo, mas agora eu estou tranquilo trabalhando, eu tenho a empresa de recicragem e tudo, eu trabalho, eu não quero nada com eles, eu só quero viver minha vida e eles não estão deixando de viver minha vida, porque eu estou sendo perseguido por polícia, por tudo, só estou sendo perseguido por tudo, por causa que eu não posso sair com o meu carro, que a polícia me aborta e fala que tem arma dentro do meu carro. Entrar dentro da casa da minha mãe, entrar dentro da casa da minha irmã, atrás de mim, querendo arma e droga e querendo eu. Mas o que eu fiz para eles? Eu não fiz nada para eles, não estou fazendo nada de errado, eu só trabalho. Você está dizendo que aqueles prints que ela mandou para nós são montagens? Pode ser que é montagem, eu não sei de onde que ela tirou, porque eu não mandei foto de arma, nem arma eu tenho, como que eu vou mandar foto de arma para ela? Juliano, eu já vou entrar em outras questões também, mas você acabou de falar em arma, eu lembrei aqui que ontem, enquanto nós estávamos fazendo a denúncia, nós recebemos uma ficha criminal sua com 18 páginas de preenchimento dessa ficha criminal de situações que aconteceram de alguns anos para cá. E dentre essas situações, muitas chamam a nossa atenção que você teria ali posse e porte de arma ilegal, que você foi encontrado com arma, sim, junto contigo. Você acabou de dizer para mim que não tem arma, mas você já teve arma? Sim, eu já tive arma, mas agora eu já mudei de vida, porque as que eu sofri um atentado, daí eu tive que comprar uma arma para mim e me defender, mas daí foi tudo resolvido, desapareceu todo mundo que estava dando atrás de mim, daí eu peguei e não tenho mais arma, não tenho mais nada, perdi a arma, fui até preso com a arma e eu não comprei mais arma, mais nada, eu não tenho mais arma, mais nada, eu mudei de vida, estou trabalhando, faz tempo, já faz anos que eu mudei de vida e eu estou tranquilo, só quero viver, mas eu estou sendo perseguido por ela, porque eu não quero mais ficar com ela, eu gosto dela tudo, eu amo ela, mas eu não quero ficar com ela, por causa que ela está me prejudicando, ela está fazendo acusação de mim, sendo que eu nem fiz nada, ela está fazendo acusação, foto, print, essas daí, você está falando que está sendo perseguido por ela, mas ela tem provas que você está perseguindo ela, você tem provas que ela está te perseguindo? Eu tenho, eu tenho, por causa que a polícia está indo em casa lá, e entrou na casa da minha mãe, falando que a Heloísa ligou, falando que ela estava lá, que tinha arma e droga lá dentro de casa, que eu estou indo atrás dela, perseguindo ela, eu não estou perseguindo, só quero viver minha vida, só quero viver minha vida e eu estou sendo, só quero pegar minhas coisas que estão com ela, meus documentos, chave do meu carro que ela levou, ela levou tudo minhas coisas com ela, daí eu tentei ligar para ela me falar, ela me ligou, eu tentei retornar a ligação, não consegui falar com ela, eu quero pegar minhas coisas, mas eu só quero minhas coisas e mais nada, não quero mais nada. Você procurou ela recentemente? Não, recentemente não, eu só liguei para ela de manhã, ela me ligou, daí eu peguei e retornei a ligação, daí ela não atendeu mais. Você ligou para ela hoje? Eu mandei minha irmã, falei para minha irmã ligar para ela, entrar em contato para pegar minhas coisas, porque eu já nem quero mais ter conversa com ela, por causa que ela está me prejudicando, ela está me prejudicando, ela está inventando história, está montando, fazendo montagem de mim, para me prejudicar. Juliana, aquilo que eu falei para você, aquilo que eu falei para você, ela mandou para nós, inclusive se a gente já conseguiu soltar aí, prints de diversas ligações tua no celular dela, tanto ligações comuns ali, pelo aparelho telefônico mesmo, como ligações nas redes sociais. São várias, começando ali no período da manhã, em um período de 15 minutos, a gente conta ali quase 10 ligações, mais ou menos, um pouco mais que isso. ela mandou para nós, você disse que antes dessas ligações que você fez para ela, ela teria ligado para você. Você guardou esse print para mostrar para nós que ela ligou para você? Não, pode... Ela ligou para você hoje? Ela me ligou. Você guardou isso? Posso, acho que eu devo ter lá no meu celular. Se você tivesse, depois, se você tiver, inclusive a irmã dele está presente aqui, se puder pegar o celular dele para mostrar para nós que ela realmente teria ligado para você antes dessas inúmeras ligações que você fez para ela, né? Eu posso enviar para o atos para o senhor dele. É, tenta ligar porque essa é a prova. E é o seguinte, gente, antes da gente seguir aqui, nós falamos aí, inclusive, Lucas, o doutor Igor Gorgara daqui a pouco vai falar com a gente também, nós falamos aí a respeito de uma denúncia que aconteceu no ano de 2019 por um problema de casal que os dois tiveram lá no bairro Berapa. Uma briga em que os dois, ela, na verdade, ela afirmou que ela foi agredida por ele e dentre essas informações que estão, inclusive, em boletim de ocorrência durante, no meio dessas agressões aí, ela foi agredida no determinado momento que ela voltou para casa, foi até a UPA, quando ela voltou da UPA até a residência, ele estaria armado, tirou uma arma da cintura e apontou para ela dizendo que ela deveria contar para todo mundo agora que ele estava armado, na frase dizia mais ou menos assim, conta agora para todo mundo o que eu fiz agora mostrando a arma na cintura. Lembra disso? Essa situação do boletim de ocorrência lá atrás de 2019. Posteriormente, aconteceu uma audiência, claro, porque o boletim virou inquérito, virou processo e tudo mais, posteriormente, aconteceu uma audiência onde essa vítima acaba, digamos, amenizando a situação. Ela acaba retirando algumas dessas denúncias para cima do rapaz, afirmando que não estaria lembrando exatamente o que falou no boletim de ocorrência registrado em 2019. Nós temos aqui dois trechos dessa audiência que foram enviados para nós, pela defesa do Juliano, mostrando que a vítima teria retirado essas queixas. Eu vou pedir para a gente soltar o primeiro trecho que daqui a pouco eu vou conversar com o Juliano a respeito dessa história. Vamos soltar aí o primeiro. O senhor Juliano tem arma em casa? Não. Então, seria praticamente impossível ele ter colocado uma arma na cintura, é isso? É, eu não lembro o que aconteceu dessa parte. Você lembra do que você narrou na delegacia? Não. Você estava alcoolizado no momento que você fez o boletim de ocorrência na delegacia? Estava. No momento que a senhora fez esse boletim de ocorrência, a senhora talvez estava com raiva dele? Talvez sim, por causa da briga, mas eu nem lembro o que aconteceu direito. Mas é possível que a senhora tenha falado no boletim de ocorrência coisas que não aconteceram? Talvez sim, porque eu nem lembro o que aconteceu, eu cheguei lá de pijama. A senhora repetiu algumas vezes que se machucou no portão, então não foi ele que causou a lesão na senhora? Não, que eu lembre, eu bati no portão, tinha uma lata no portão que estava saindo, daí eu machuciei meu braço nisso. Atualmente, é de conhecimento desse juízo que ele está recolhido, está preso por um outro processo. A senhora voltou a visitá-lo na penitenciária? Sim. De livre e espontânea voluntária. Então, a senhora reatou o relacionamento com ele. Reatei. Há quanto tempo? Acho que há um mês que estão mudando por ele. Então, é de livre e espontânea voluntária que a senhora vem até aqui e relata o que está acontecendo. Já pedi para revogar as medidas protetivas e o que foram tudo. Então, possivelmente, os fatos no boletim de ocorrência não são verdadeiros. Pode ser, porque eu nem lembro o que aconteceu naquele dia. mais. Pois é, gente, esse é o primeiro trecho e vocês repararam que ela afirma que não se lembra exatamente o que ela falou naquele boletim de ocorrência e um trecho importante também que eu vou destacar junto aí com vocês é que ela afirma que mesmo o Irinar Penitenciária reatou o relacionamento. Realmente, ela confirmou para nós que durante os cinco anos tiveram ali várias tentativas de reatar o relacionamento acreditando que o relacionamento poderia ir para um bom caminho que infelizmente não foi. E agora eu vou chamar um segundo trecho também dessa audiência e aí você vai reparar que ela afirma que ela não se lembra exatamente de tudo o que aconteceu naquela situação. Acompanhe. Não lembro de nada assim, muito do dia assim, eu lembro de coisas delas que aconteceram só. A senhora foi no mesmo dia na violência difícil ou não? Foi, foi no mesmo dia. Em outras situações eventualmente vocês tiveram problemas ligados à atressão, ameaças ou isso nunca te ocorreu? Não, a gente discutia às vezes. Mas eram discussões sem aversão e sem ameaças? Sim. Discussões de nasal, é isso? É. Deixa eu falar o seguinte para vocês, ó, são 13 horas e 13 minutos, ela até tentou amenizar as coisas lá atrás, ela tentou amenizar as coisas, mas não teve jeito, porque mesmo ela dando este depoimento, dizendo que não lembrava, que na verdade foi só uma discussão, isso aconteceu lá em 2019, a justiça percebeu que ela não estava sendo verdadeira em tudo que ela estava falando. e aí veio a sentença, eu tenho a sentença para colocar aqui, por favor, a sentença da justiça, vamos colocar em tela cheia, por favor, aí, ó, sensacional, tá aí, essa é a sentença, então eu falo lá, a culpabilidade e as consequências não autorizam, elevação de pena base, tal, 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 o que me interessa aqui, tá lá embaixo, ó, em razão das circunstâncias, fixo a pena base de um mês e 20 dias de detenção, em segunda fase, ele continua lá, ó, houve violência contra a mulher e, portanto, a pena se agrava para dois meses e cinco dias de detenção, aquela parte que está grifada lá embaixo, tá, parte que está grifada ali embaixo, dois meses e cinco dias de detenção, uma pena pequena, mas o que aconteceu? Ele foi realmente condenado por tudo isso, ele foi condenado por esse primeiro caso lá atrás de agressão, essas acusações que ela fazia, agora são novos casos, novas agressões, então, eu quero até saber, o Douglas, o Douglas está chamando, ô Douglas, a pena foi até maior do que isso? Isso. Informa para a gente, por favor, a pena foi maior do que isso? A pena foi maior. É, a pena foi maior, a gente tem aqui um documento que fala assim, porque tiveram alguns crimes que ele foi condenado, digamos assim, a questão da lesão, a questão da ameaça, então, a pena total aqui somado, todos esses crimes, é de cinco meses e vinte dias de detenção, de prisão, no caso, por isso que a pena foi um pouco maior desses dois meses aí. Perfeitamente, então, eu quero saber o seguinte, quem é que está mentindo, então, porque eu estou começando, eu estou achando que os dois estão mentindo, ela quer tirar as denúncias lá de trás, agora ela está fazendo novas denúncias, veio até o Tribuna da Massa, nos procurou, procurou o Douglas, me procurou no Instagram também, o lucasrocha.tv, para dizer tudo isso. Eu agora, eu quero saber quem é que está falando a verdade, ele está dizendo que não perseguiu, mas não me parece, me desculpa, sei que o doutor Igor Ogar vai falar com a gente, competentíssimo advogado aqui da capital paranaense de todo o Brasil, eu quero perguntar exatamente isso para ele, doutor, eu quero saber se o seu cliente realmente não perseguiu essa mulher, e se ele perseguiu, se ele está disposto a mudar de vida, porque eu estou sentindo ali uma voz arrependida, porque geralmente é assim, o tribuna chega em cima, aí o cara vai, vai se apequenando, então eu quero saber mais detalhes com o Douglas Bandeira, eu já volto com o Douglas Bandeira, soltando então ao Douglas Bandeira e ao Marcel Mercúrio, para a gente encerrar esse assunto aqui, porque eu não, eu sinceramente, às vezes eu acho que eu sou tonto, não é possível, porque primeiro vem, a moça fala aqui que apanhou severamente, aí tivemos acesso a um trecho de depoimento dela retirando essas denúncias, retirando essas denúncias lá atrás, mas a justiça foi inteligente, né Douglas, porque ele continuou com a pena, mesmo ela tentando desistir de tudo isso, explica melhor para essa situação e pergunta para ele sobre essa situação lá de trás e essa situação nova, se ele está com medo de ser penalizado mais uma vez, por favor Douglas. Lucas, prevaleceu o depoimento nessa história de 2019, prevaleceu o depoimento dos policiais militares que atenderam a situação, que verificaram ali o instante quando tudo estava acontecendo, o estado que ela estava, o estado que ele foi encontrado também, por isso que prevaleceu o depoimento deles e não o depoimento dela mesmo ela tentando amenizar a situação. Agora, a respeito dessa situação de 2019, no boletim de ocorrência dela estava escrito que você estava armado, que você ameaçou ela armado, que você já tinha batido nela, puxado os cabelos, dado um chuto na perna ali. Em 2019, você fez isso? Não. Você bateu nela? Não, primeira coisa que eu quero dizer, eu sei que a Heloísio, você está me assistindo aí, você está vendo, eu amo você, mas de tudo que você está fazendo por mim, nós não vamos mais ficar juntos por causa que você está fazendo um falso testemunho de mim, me acusando de várias coisas, você tentou me matar, tua mãe contratou gente para me matar, tua mãe contratou, vocês estão respondendo uma tentativa de homicídio contra mim, lá na delegacia, vocês contrataram as pessoas para me matar, e eu não quero mais voltar com você, por causa que eu amo você e tudo, mas eu não quero mais voltar com você, por causa que eu posso estar dormindo ali uma hora ali, chegar alguém e me matar, por causa que você está fazendo um falso testemunho de mim, está contratando os outros para me matar, estão sendo perseguidos, eu quero viver minha vida em paz, tranquilo, tranquilo. Gente, o Juliano fez uma acusação muito séria, depois eu quero pegar a confirmação com o doutor Rogério a respeito dessa situação do homicídio delas, nós temos uma outra situação também, uma última questão que eu quero fazer para você, já encerrando, da questão da residência lá do bairro Beraba, que você teria entrado na residência, feito um quebra-quebra dadado na residência, quando ela morava lá ainda, e aí posteriormente que a mãe dela alugou essa residência para algumas pessoas, você não deixe essas pessoas morarem lá, que você volta para lá direto, segundo a acusação, volta armado querendo expulsar o pessoal de lá. Nós recebemos um áudio dela de uma situação que aconteceu ontem, uma situação que aconteceu ontem, dizendo que você voltou para lá armado tentando expulsar as pessoas, vamos rodar esse áudio aí. Eu vim aqui ajudar ela aqui a arrumar as coisas, sabe, achei uma casa para eles lá tudo, né, eu também estou sem dormir, a **** está à base de tarja preta, torceu o pé pulando janela para a casa de vizinho porque o cara veio com uma arma aqui ontem tarde da noite, e o cara não estava sozinho. Agora eu estou preocupada com a minha filha e eu preciso também que a senhora me passe o nome desse cara porque eu já estou acionando a polícia porque se acontecer alguma coisa com a minha filha ou com o meu netinho ou netinha que está por vir aí, eu vou levar isso para frente porque não vai ficar assim. Não tem como ficar aqui, não tem, eles estão até sem comer desde ontem porque nem saíram do quarto, daí é difícil, tá bem difícil. Bom, gente, esse é um áudio da mãe da inquilina afirmando que ele voltou para lá armado para tentar expulsar a menina de lá e ela acabou saindo de lá. Ele disse que nega, ele negou todas essas acusações, disse que não voltou na residência no bairro Beraba ontem. Agora eu vou conversar com o doutor Igor Ogar. Doutor, ele fez uma acusação ali que sinceramente me assustou, afirmando que ela, a vítima e a mãe dela estão sendo investigadas por uma tentativa de homicídio contra ele. Isso é verdade? Existe um processo com relação a isso na DHPP? Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Tribuna da Massa por permitir que o Juliano fale a versão dele. Ele procurou nosso escritório e eu, de pronto, fiquei preocupado porque, sendo um agressor de mulheres, não faria a defesa dele. Mas, quando tomei conhecimento de um procedimento que existe na delegacia de homicídios de Curitiba para eventual apuração de um crime de tentativa de homicídio contra ele, que inclusive foi alvejado por um disparo de arma de fogo na cabeça e que pessoas que hoje o acusam estão dentro desse inquérito como suspeitas, me levantou uma atenção. Também fiquei muito preocupado ao observar que, por muitas vezes, as acusações feitas contra o Juliano eram, eram de modo categórico, emblemático, desmentidas em juízo. Isso me deixou muito preocupado. Então, acredito na versão dele que, segundo ele, o que existe é uma orquestração com o fito de acusá-lo. Entendo que é um casal que tem muito conflito, tanto da parte dela como da parte dele. Respeito ambos. Ele ainda diz que ama essa mulher. E faremos toda a defesa no sentido de demonstrar aquilo que eu acredito, a versão que foi me trazida pelo Juliano, do qual é inocente de todas essas novas acusações que são imputadas contra ele. Ele realmente manifesta não ter nenhum interesse em agredir essa mulher. inclusive acabou de declarar que a ama. Então, estamos acreditando no Juliano e também advertindo para que não procure mais essa mulher, não faça qualquer tipo de ameaça e respeite, sendo ela companheira ou ex-companheira. Por qualquer razão é o motivo que seja. Doutor Igor Ogar falou aqui com a gente. Uma pergunta, só quero sim ou não, tá, Juliano? Se vai procurar a menina de novo, sim ou não? Não, nunca mais. Estou sendo... Estou sendo... Ok. Compromisso firmado. Lucas, é o seguinte, então nós temos aqui no tribuna confirmiço firmado. Ele não mais vai procurar a ex-namorada ou a ex-mulher dele. Se procurar, vai virar notícia aqui no tribuna de novo, hein? Procure mais também, né? Ok. Ok. Fechou? Perfeitamente. O Douglas tem toda a razão. Eu assino embaixo. Ele que não procure mais... Até o advogado Igor Ogar, competente, nosso amigo aqui, Igor Ogar, falou, ó, já vou orientar pra que ele não procure mais essa mulher. Perfeito. Que não se falem mais. Que o tribuna tá em cima do caso agora, a justiça também tá em cima do caso, a polícia também. Então, fica o puxão de orelha pra ele, puxão de orelha muito sério, e também fica o puxão de orelha pra ela. Eu tenho certeza que ela é vítima aqui nesse caso? Tem. Ela não acredita que ela tenha se machucado sozinha aqui, não. Ela foi agredida por esse homem, na minha opinião. Mas nós estamos acompanhando mais fatos, ainda tem que vir à tona. Mas, também ficou muito claro pra mim que ela não deixa de procurar esse homem. Então, fica o nosso alerta aqui. Minha amiga, pelo amor de Deus, não procure mais ele. Vocês têm que se separar de vez. cada um vai pro seu lado. Não dá mais. Vocês têm um relacionamento completamente tóxico, não é saudável, tá completamente fora da realidade. Então, fica o nosso alerta aqui, o nosso puxão de orelha. Obrigado, viu, Douglas Bandeira. Valeu também ao advogado Igor Ogar. A gente continua em cima desse caso.